O candidato a governador, Capitão Contar, foi votar acompanhado pela esposa e dos deputados eleitos João Henrique Catan, estadual, e Marcos Polon, federal. No primeiro turno das eleições, Renan Barbosa Contar, o Capitão Contar, obteve 384.275 votos, 26,71% dos válidos, mostrou-se confiante na reeleição do presidente Bolsonaro. Eu tenho plena convicção que o Bolsonaro se reelege, é a certeza que nós temos de que o nosso país vai continuar livre, com progresso, com desenvolvimento. Não falou em formação de secretariado e negou qualquer aliança política se for eleito. O que eu garanto é que será técnico, não haverá qualquer indicação política. Apesar de o ex-governador André Putinelli ter declarado apoio ao Capitão Contar no segundo turno, o candidato disse que não tem compromisso nenhum com os ex-candidatos. O voto deles é muito bem-vindo, não há problema nenhum. Isso não significa que tem acordos, não existe acordo, acabei de dizer, não tem qualquer acordo político.